Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Coreógrafo, em conjunto, agradecimento, agradecemos a Prefeitura de Itaparica e ao secretário Ramudinho. Mensagem! 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 A luta é árdua, mas nada é acima de Deus. Com vocês, para vocês, Falcões da Ilha, em julgamento! Vamos lá! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?